Vinícius Júnior, consegue espaço, tenta chegar a pé direito, fez o cruzamento por trás da marcação! A bola passou pelo Cadu, passou pelo Marlon, chegou um pouco atrasado... Desculpa, o René fez um gesto aqui pra ele, o René ainda é caído, fez um gesto aqui olhando pra ele como se dissesse, tá maluco, tá maluco? A gente revendo, lindo lençóis, Vinícius Júnior, tem espaço pro cruzamento, fez o corte dentro da área, fez o levantamento pro Daniel, passou da bola! Leandro Damião aproveita e chama o torcedor, veja como ele sobe, antecipa-se a marcação, mas o movimento... Aparecendo aqui pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola fica por baixo, o Marlon, olha o giro do Leandro Damião! E o Vinícius Júnior tava de frente, ele sinaliza que a bola ficou alta, o elemento surpresa, o Márcio Araújo apareceu... Vinícius Júnior, busca levar vantagem pelo lado direito, desvio de cabeça, olha a sobra, Everton levou pro pé direito, Aran! E o Marlon já parece o Everton, de primeira, pro Vinícius Júnior, colocou mais à frente, vai bater pro gol! Subiu o Marlon, olha o rebote com o Rodinei, pegou mal, a bola ainda na área, tenta o giro, o Everton, olha o giro do... Mas tem dobro, escanteio, Flamengo, agora o Diego, fez a cobrança, fechada, Aranha ameaçou, saiu, desvio! Gol do Flamengo! Subiu o Rebber! O Flamengo abre o placar! O primeiro gol na ilha do Urubu! E aqui sobra com o Vinícius Júnior, já dentro da área, bateu um cruzado! Muito forte, pra quem pudesse chegar e concluir... Pegaram a sobra, já olhou pra área, pé direito, cruzamento, desvio! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Leandro Damião! Na antecipação, na saída do Aranha! Uma assistência de Vinícius Júnior! Leandro Damião! O Rafael vai, sobe, Leandro Damião, o Naldo quem vem na marcação, a casquinha do Damião... Vai no corpo e resvala no braço esquerdo do Naldo. Leandro Damião! Leandro Damião! Tchau.